E aí meu povo, bem vindo de volta a Diablo Beleza, eu estou aqui em Kerigar Estudo que eu vou fazer Troquei Na verdade eu peguei uma habilidade suprema Que é chamada Meu nome esquisito Maestron de ferro Bacaninha São 45 segundos De recarga Mas tem duas coisas para acontecer Causar dano direto ao inimigo Depois de tocar de arma, reduz a recarga E Talvez esse pisão aqui Essa parte pisar para poderla estratégica Também diminuir o segundo Cada inimigo atingido Bacaninha Falar que essa habilidade é forte para descrever Beleza Daqui Vamos descer para mação E Continuar descendo Eu nem lembro dessa parte aqui Lembro como que eu cheguei aqui Lembro desse doidinho Ah sim, foi a primeira parte dessa área Só que estava a noite Tchau 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 Esse daí tá todo arrebentado. I'm not ready yet. Blocked. I'll have to find another way inside. I'll have to find another way inside. The horned woman, the beast, nothing could stop them, not our steel, not our prayers. Listen to me, I must find Domain. Where is he? Some, somewhere inside, dead, like the rest, for all I know, the light has forsaken this place. Where is he? Entendação! Inergy! Eldhaime! O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?